Lei Complementar nº 491, de 20 de janeiro de 2010 cria o Estatuto Jurídico Disciplinar no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina. O Governador do Estado de Santa Catarina, faço saber a todos os habitantes deste Estado que a Assembleia Legislativa decreta e eu sanciono a seguinte Lei Complementar. CAPÍTULO I DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 1º Esta Lei Complementar estabelece normas sobre procedimento administrativo disciplinar, no âmbito da administração direta e indireta do Estado de Santa Catarina, visando a uniformização dos procedimentos processuais administrativos disciplinares. Parágrafo único. As disposições desta Lei Complementar aplicam-se a todos os servidores da administração direta e indireta, incluindo-se os servidores em estágio probatório, com vínculo seletista e em cargo comissionado. Art. 2º A administração pública obedecerá, entre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, impessoalidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, razoável duração do processo, interesse público e eficiência. Parágrafo único. A norma administrativa deve ser interpretada e aplicada da forma que melhor garanta a realização do fim público a que se dirige. Art. 3º A autoridade que de qualquer modo tiver conhecimento de irregularidade no serviço público é obrigada a promover sua apuração imediata, pelos procedimentos previstos nesta Lei Complementar, assegurado ao acusado a ampla defesa. § 1º Caso a autoridade não tenha competência legal para determinar a instauração de processo para a apuração do fato, incumbe-lhe diligenciar, junto à autoridade própria, no sentido de que a providência se verifique. § 2º Mediante solicitação da autoridade referida no caput, a apuração dos fatos poderá ser promovida por servidor de órgão ou entidade diverso daquele em que tenha ocorrido a irregularidade, mediante delegação de competência específica para tal finalidade, no âmbito do respectivo poder, órgão ou entidade, preservadas as competências para o julgamento que se seguirá a apuração. § 3º A autoridade competente determinará a expedição de portaria de constituição de comissão que será previamente submetida ao respectivo órgão jurídico e, após, a Procuradoria-Geral do Estado, para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. § 4º Incorrerá a autoridade em responsabilidade administrativa caso constatada a omissão no cumprimento da obrigação das disposições deste artigo. Artigo 4º Ao ter ciência de fatos noticiados que configuram ilícito administrativo e constatada a inexistência de providências, é facultado à Procuradoria-Geral do Estado determinar ao órgão onde ocorreram os fatos à abertura de sindicância ou processo administrativo. Artigo 5º A jurisdição disciplinar não exclui a comum e, quando o fato constituir crime ou contravenção, deve ser comunicado às autoridades competentes. Parágrafo único. As sanções civis, penais e administrativas poderão cumular-se, sendo independentes entre si. Artigo 6º Caso o servidor esteja respondendo a mais de um procedimento administrativo disciplinar, todos deverão ter prosseguimento até o seu julgamento final, independentemente da pena aplicada em cada um, inclusive em caso de demissão anterior. Artigo 7º A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de demissão de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 8º Não haverá sobrestamento do processo administrativo disciplinar em virtude de ações na esfera judicial contra o servidor acusado, salvo na hipótese de necessidade declarada pela Comissão, após prévia consulta à Procuradoria-Geral do Estado. Parágrafo único. Ocorrendo o sobrestamento do feito o prazo ficará interrompido até que seja resolvido o incidente. CAPÍTULO II DO AJUSTAMENTO DE CONDUTA ADMINISTRATIVO Artigo 9º A autoridade poderá optar pelo ajustamento de conduta nas infrações puníveis com repreensão verbal ou escrita, advertência ou suspensão de até quinze, quinze, dias, a ser adotado como medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição, visando a reeducação do servidor, e este, ao firmar o termo de compromisso de ajuste de conduta, deve estar ciente dos deveres e das proibições, comprometendo-se, duravante, em observá-los no seu exercício funcional. § 1º Para a adoção do Instituto do Ajustamento de Conduta são competentes os diretores, gerentes e chefia imediata de modo geral. § 2º Em sindicâncias e processos em curso, presentes os pressupostos, a respectiva Comissão poderá propor o ajustamento de conduta como medida alternativa à eventual aplicação da pena. Art. 10. Constituem requisitos para o ajustamento de conduta Inciso I Inexistência de dolo ou má-fé na conduta do servidor infrator Inciso II Inexistência de dano ao erário ou prejuízo às partes, ou uma vez verificado, ter sido prontamente reparado pelo servidor Inciso III Que o histórico funcional do servidor lhe abone a conduta precedente Inciso IV O servidor não poderá estar em estágio probatório § 1º Não se admitirá o ajustamento de conduta caso tenha sido o servidor beneficiado anteriormente, no prazo de três, três, anos, com a medida alternativa de procedimento disciplinar e de punição. Art. 11. Exclusivamente para os fins do disposto no parágrafo único do artigo anterior, o termo de compromisso de ajuste de conduta deverá ser registrado nos assentamentos funcionais do servidor. CAPÍTULO III DO PROCEDIMENTO SUMÁRIO Art. 12. Observar-se-á o procedimento sumário para a apuração e regularização das seguintes infrações disciplinares, Inciso I Acumulação ilegal de cargos, empregos ou funções públicas, Inciso II Abandono de cargo, Inciso III Inassiduidade. Art. 13. O procedimento sumário se desenvolverá nas seguintes fases, Inciso I Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, a ser composta por 2, 2, servidores que deverão ser ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do acusado, preferencialmente, bachareis em direito e simultaneamente indicar a autoria e a materialidade da transgressão objeto da apuração, Inciso II Instrução sumária, que compreende indiciação, defesa e relatório, Inciso III Julgamento. § 1º No caso de acumulação ilegal de cargos, a indicação da autoria dá-se-á pelo nome e matrícula do servidor e a materialidade pela descrição dos cargos, empregos ou funções públicas ilegalmente acumulados, bem como dos órgãos ou entidades de vinculação, das datas de ingresso, do horário de trabalho e do correspondente regime jurídico. § 2º Na hipótese de abandono de cargo, que se caracteriza pela ausência do servidor ao serviço por período superior a trinta, trinta, dias consecutivos, a materialidade dá-se-á pela indicação precisa desse lapso temporal. § 3º No caso de inassiduidade, a materialidade dá-se-á pela ausência ao serviço sem justa causa, por sessenta, sessenta, dias intercalados, no período de doze, doze, meses. Artigo 14. A Comissão lavrará em até cinco, cinco, dias após a publicação do ato que a constituiu, termo de indiciação em que serão transcritas as informações de que tratam os parágrafos anteriores, bem como promoverá a citação do servidor acusado, para, no prazo de dez, dez, dias, apresentar defesa técnica e juntar documentos, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, aplicando-se no que couber o disposto no art. 44. Artigo 15. Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor, em que resumirá as peças principais dos autos, opinará sobre as supostas irregularidades, indicará o respectivo dispositivo legal e remeterá o processo à autoridade instauradora, para julgamento. § 1º No prazo de dez, dez, dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão, aplicando-se, quando for o caso, o disposto no § 4º do art. 60. § 2º Prazo para conclusão do processo administrativo disciplinar submetido ao rito sumário não excederá a sessenta, sessenta, dias, contados da data de publicação do ato que constituir a comissão, admitida a sua prorrogação, se as circunstâncias o exigirem. § 3º O procedimento sumário rege-se pelas disposições deste artigo, observando-se, no que lhe for aplicável, subsidiariamente, as disposições do capítulo V desta Lei complementar. § 4º Nas infrações previstas no art. 12, o servidor poderá requerer a exoneração do cargo desde que antes do julgamento. CAPÍTULO IV DA SINDICÂNCIA Art. 16. A sindicância é o meio de que se utiliza a administração pública para, sigilosa ou publicamente, com sindicados ou não, proceder à apuração de ocorrências anômalas, ocorrentes no serviço público. Art. 17. A sindicância se divide nas seguintes espécies. Inciso I Investigativa ou Preparatória. Inciso II Acusatória ou Punitiva com penalidade de suspensão de até trinta, trinta, dias. Inciso III Patrimonial. § 1º A sindicância investigativa será instaurada quando o fato ou a autoria não se mostrarem evidentes ou não estiver suficientemente caracterizada a infração. § 2º Na portaria de sindicância investigativa constará a identificação da autoridade instauradora e dos membros que compõem a comissão, a denuncia ou descrição das eventuais irregularidades ocorridas e o prazo para conclusão dos trabalhos. § 3º A sindicância investigativa ou preparatória será conduzida por um ou mais servidores efetivos e estáveis pertencentes à categoria funcional compatível com o objeto da apuração. § 4º A sindicância acusatória ou punitiva será conduzida por comissão composta por dois, dois, ou mais servidores ocupantes de cargo efetivo e estável, superior ou de mesmo nível na categoria funcional do sindicado, preferencialmente, bachareis em direito. § 5º Na portaria de sindicância acusatória ou punitiva constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão e dos prováveis servidores responsáveis, que poderá ser na forma do disposto no parágrafo único do art. 37, o resumo circunstanciado dos fatos irregulares e a capitulação legal, caso seja possível. Art. 18. Ao tomar conhecimento de fundada notícia ou de indícios de enriquecimento ilícito, inclusive evolução patrimonial incompatível com os recursos e disponibilidades do servidor público, a autoridade competente determinará a instauração de sindicância patrimonial, destinada à apuração dos fatos. Parágrafo único. Na portaria de sindicância patrimonial constará a identificação da autoridade instauradora, dos membros da comissão, o resumo dos fatos objeto da investigação e prazo para a conclusão dos trabalhos. Art. 19. O procedimento da sindicância patrimonial será conduzido por comissão composta por dois, dois, ou mais servidores, ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível da categoria funcional do sindicado, preferencialmente, bachareis em direito. § 1º A sindicância patrimonial constituir-se-á em procedimento sigiloso e meramente investigatório, não tendo caráter punitivo. § 2º Concluídos os trabalhos da sindicância patrimonial, a comissão responsável por sua condução fará relatório sobre os fatos apurados, opinando pelo seu arquivamento ou, se for o caso, por sua conversão em processo administrativo disciplinar. Art. 20. Da sindicância poderá resultar, inciso 1º o arquivamento do processo, inciso 2º a aplicação de penalidade de repreensão verbal ou escrita, ou suspensão de até trinta, trinta, dias, inciso 3º o instauração de processo disciplinar. Art. 21. Na sindicância não há necessariamente defesa, salvo no caso de sindicância acusatória ou punitiva. Art. 22. A abertura de sindicância ou a instauração de processo disciplinar interrompe a prescrição, até a decisão final proferida por autoridade competente. Art. 23. Os autos de sindicância, como peça informativa, poderão integrar o processo disciplinar. Parágrafo único. Na hipótese de o relatório da sindicância concluir que a infração está capitulada como ilícito penal, a autoridade competente encaminhará cópia dos autos ao Ministério Público, independentemente da imediata instauração do processo disciplinar. Art. 24. O prazo para conclusão da sindicância não excederá trinta, trinta, dias, podendo ser prorrogado por igual período, a critério da autoridade superior, observado o disposto no parágrafo único do Art. 30. CAPÍTULO V DO PROCESSO DISCIPLINAR Art. 25. O processo disciplinar é o instrumento destinado a apurar responsabilidade de servidor estável, em estágio probatório, com vínculo seletista e em cargos comissionados, por infração praticada no exercício de suas atribuições, ou que tenha relação com as atribuições do cargo em que se encontre investido. § 1º O período do estágio probatório ficará suspenso com a instauração de qualquer procedimento administrativo disciplinar. § 2º Sempre que o ilícito praticado pelo servidor ensejar a imposição de penalidade de suspensão por mais de trinta, trinta, dias, demissão, cassação de aposentadoria, disponibilidade e destituição de cargo em comissão, será obrigatória a instauração de processo disciplinar. Art. 26. Verificando-se necessária a aplicação da penalidade, o processo disciplinar será instaurado independentemente de sindicância, quando houver confissão lógica ou forem evidentes a autoria e a materialidade da infração. Art. 27. O processo disciplinar será conduzido por comissão composta de três, três, servidores ocupantes de cargo efetivo e estável superior ou de mesmo nível na categoria funcional do acusado, preferencialmente, bacharéis em direito, designados pela autoridade competente, que indicará, dentre eles, o seu Presidente. Parágrafo único. A Comissão terá como secretário servidor designado pelo seu Presidente, podendo, excepcionalmente, a indicação recair em um de seus membros. Art. 28. A Comissão exercerá suas atividades com independência e imparcialidade, assegurado o sigilo necessário à elucidação do fato ou exigido pelo interesse da Administração. Parágrafo 1º As reuniões da Comissão terão caráter reservado, sendo que as audiências serão públicas. Parágrafo 2º A Comissão, sempre que necessário, dedicará todo o tempo ao processo disciplinar, ficando seus membros e secretário, em tais casos, dispensados das atividades no órgão até a entrega do relatório conclusivo. Parágrafo 3º As reuniões da Comissão serão registradas em atas que deverão detalhar as deliberações adotadas. Art. 29. Constatando-se que um dos membros da Comissão, está em licença médica ou em caso de afastamento de extrema necessidade, o Presidente solicitará à autoridade instauradora a imediata substituição. Parágrafo único. Os membros da Comissão que derem motivo para a postergação ou não cumprimento de prazo serão responsabilizados administrativamente. Art. 30. Todas as autoridades administrativas, civis ou militares, independentemente de grau e hierárquico, assim como todos os funcionários, servidores e agentes públicos, dos órgãos e entidades da Administração Pública Estadual direta e indireta, devem conferir prioridade ao atendimento das requisições das Comissões de Processo Administrativo Disciplinar. § 1º O atendimento às requisições das Comissões Processantes deve ocorrer dentro do prazo máximo de cinco, cinco, dias, se outro prazo nelas não houver sido fixado, levando-se em conta a preclusão dos atos processuais, assim como a natureza e o grau de complexidade do objeto da requisição. § 2º As repartições públicas poderão fornecer todos os documentos em meio eletrônico conforme disposto em lei, certificando, pelo mesmo meio, que se trata de extrato fiel do que consta em seu banco de dados ou do documento digitalizado. § 3º A inobservância do disposto no § 1º constitui falta de exação no cumprimento de dever funcional e, vindo em prejuízo do interesse público, importará em responsabilidade administrativa, civil e penal. Seção I DOS IMPEDIMENTOS Art. 31. É impedido de atuar em processo administrativo como Presidente ou membro da Comissão, ou servidor ou autoridade que Inciso I esteja em estágio probatório ou exerça exclusivamente cargo em comissão, inciso segundo tenha participado como perito, testemunha ou representante da parte, inciso terceiro seja cônjuge, companheiro ou parente do acusado, consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inciso quarto tenha integrado comissão de sindicância da qual se originou o processo ou emitido parecer, e quinto, esteja litigando judicialmente com o interessado ou respectivo cônjuge ou companheiro. Art. 32. A autoridade ou servidor que incorrer em impedimento deve comunicar o fato àquela competente, abstendo-se de atuar. Parágrafo único. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave, para efeitos disciplinares. Art. 33. O interessado poderá arguir o impedimento de forma incidental em autos apartados e sem suspensão da causa. Art. 34. O indiferimento do incidente de impedimento poderá ser objeto de recurso, sem efeito suspensivo. Seção II Fases do processo Art. 35. O processo disciplinar se desenvolve nas seguintes fases, inciso I Instauração, com a publicação do ato que constituir a comissão, inciso II Instrução, inciso III Defesa, inciso IV Relatório Conclusivo, e, quinto, julgamento. Subseção I Da instauração Art. 36. O processo administrativo disciplinar será instaurado mediante a expedição da portaria, que indicará, inciso I A identificação funcional dos membros da comissão, inciso II A identificação dos prováveis servidores responsáveis, inciso III O resumo dos fatos, inciso IV A capitulação legal, caso seja possível. Parágrafo único. Na portaria poderá constar a identificação do provável servidor responsável de forma abreviada. Art. 37. A portaria poderá ser aditada, notificando-se o acusado de, caso já tenha ocorrido o interrogatório, deverá ser designado novo depoimento sobre os fatos apresentados na adição. Parágrafo único. Na hipótese de conhecimento de infrações conexas supostamente cometidas pelo acusado que emergirem no decorrer dos trabalhos, estas serão apuradas no próprio processo disciplinar em andamento, independentemente de aditamento ou da edição de nova portaria. Art. 38. Iniciar-se-ão os procedimentos processuais disciplinares no prazo de dez, dez, dias, a contar da publicação da portaria no Diário Oficial do Estado e encerrar-se-á no prazo de sessenta, sessenta, dias, prorrogável por igual período, e em caso de força maior, por prazo determinado a critério da autoridade competente, não excedente a sessenta, sessenta, dias. Art. 39. A instalação é formalizada pela autuação da portaria, e outros documentos que a instruírem, certidão ou cópia da ficha funcional do acusado, designação do dia, hora e local para audiência inicial e citação do mesmo, para se ver processar e acompanhar, querendo, por si ou por seu procurador devidamente habilitado no processo, a instrução. Parágrafo único. Constará do mandado de citação barra notificação o nome completo e matrícula do servidor, a cópia da portaria instauradora do processo, o local, data e hora da primeira audiência, além do prazo para arrolar as testemunhas de defesa. Art. 40. Quaisquer documentos, cuja juntada ao processo seja considerada necessária, deverão ser despachados, pelo Presidente da Comissão, com a expressão junte-se aos autos ou equivalente, seguida de data e assinatura, lavrando o secretário ou competente termo de juntada. Parágrafo único. A numeração das folhas nos diversos volumes do processo será contínua, contando-se, porém, não se numerando, a capa e a contracapa, contendo em cada volume termo de encerramento e termo de abertura. Art. 41. A citação do acusado dar-se-á pessoalmente, por escrito, contra-recibo e será acompanhada de cópia da portaria. Parágrafo 1º No caso de se achar o acusado ausente do lugar onde deveria ser encontrado, será citado por via postal, em carta registrada com aviso de recebimento, e ar, juntando-se ao processo comprovante do registro e do recebimento. Parágrafo 2º O acusado que mudar de residência fica obrigado a comunicar imediatamente à comissão o lugar onde poderá ser encontrado. Art. 42. Quando, por três, três, vezes, o membro da comissão processante houver procurado o acusado em seu domicílio ou residência, sem o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar a qualquer pessoa da família, ou em sua falta a qualquer vizinho, que, no dia imediato, voltará, a fim de efetuar a citação, na hora que designar. Parágrafo 1º No dia e hora designados, o membro da comissão comparecerá ao domicílio ou residência do acusado, a fim de realizar a diligência. Parágrafo 2º Se o acusado não estiver presente, o membro da comissão procurará informar-se das razões da ausência, dando por feita a citação, ainda que o acusado se tenha ocultado. Parágrafo 3º Da certidão de ocorrência, o membro da comissão deixará contra-fé com pessoa da família ou com qualquer vizinho, conforme o caso, declarando-lhe o nome. Parágrafo 4º Feita a citação com hora certa, a comissão enviará ao acusado carta registrada com aviso de recebimento, e ar, dando-lhe de tudo ciência. Art. 43. Achando-se o acusado em lugar incerto e não sabido, será citado por edital, publicado no Diário Oficial do Estado, com prazo, nessa hipótese, de quinze, quinze, dias para defesa, a contar da última publicação do edital. Parágrafo 1º Considerar-se-á revel o acusado que, regularmente citado, não apresentar defesa no prazo legal. Parágrafo 2º Será designado um servidor, de preferência bacharel em direito, como defensor do acusado, se não atendida a citação por edital. Parágrafo 3º A revelia será declarada, por termo, nos autos do processo e devolverá o prazo para a defesa. Subseção 2º Da Instrução Art. 44. Na fase de instrução, a Comissão promoverá a tomada de depoimentos, acarações, investigações e diligências cabíveis, objetivando a coleta de prova, recorrendo, quando necessário, a técnicos e peritos, de modo a permitir a completa elucidação dos fatos. Parágrafo único. É permitido o uso de prova emprestada, desde que respeitado o contraditório. Art. 45. É assegurado ao servidor o direito de acompanhar o processo por intermédio de procurador, arrolar e reinquirir testemunhas, produzir provas e contraprovas e formular quesitos, quando se tratar de prova pericial. § 1º Compete ao advogado que postular no processo administrativo disciplinar e informar telefone de contato, endereço eletrônico e profissional no qual receberá as intimações e notificações, bem como comunicar à Comissão processante qualquer mudança de endereço. § 2º O Presidente da Comissão poderá denegar pedidos considerados impertinentes, meramente protelatórios, ou de nenhum interesse para o esclarecimento dos fatos. Art. 46. Na instrução, proceder-se-á a inquirição das testemunhas arroladas pela Comissão, interrogando-se, em seguida, o acusado, seguindo-se a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. § 1º Havendo denunciante, proceder-se-á a tomada de declarações do mesmo, ao interrogatório do acusado, a inquirição das testemunhas arroladas pela Comissão, nesta ordem, procedendo-se, após, a inquirição das testemunhas arroladas pela defesa. § 2º No caso de mais de um acusado, cada um deles será ouvido separadamente, e sempre que divergirem em suas declarações sobre fatos ou circunstâncias, poderá ser promovida a careção entre eles. § 3º Incumbe ao acusado, no prazo de 05, 5, dias a partir do seu interrogatório, apresentar o rol de testemunhas, precisando-lhes o nome, profissão, telefone, residência e o local de trabalho. § 4º Na instrução é lícito ao acusado oferecer até dez, dez, testemunhas, indicando três, três, no máximo, para cada fato. § 5º Na hipótese da defesa arrolar testemunhas em número excedente ao fixado no parágrafo anterior, a Comissão ouvirá somente as dez, dez, primeiras constantes do rol oferecido. § 6º A Comissão poderá arrolar às testemunhas que achar necessário a elucidação dos fatos, bem como proceder a mais de um interrogatório do acusado. Artigo 47. As testemunhas serão intimadas a depor mediante mandado expedido pelo Presidente da Comissão, devendo a segunda via, consciente do mesmo ser juntada aos autos. § 1º Se a testemunha for servidor público, civil ou militar, a expedição do mandado será imediatamente comunicada ao chefe da repartição onde serve, com a indicação do dia e hora marcados para inquirição. § 2º O acusado pode comprometer-se a levar a audiência à testemunha, independentemente de intimação, presumindo-se, caso não compareça, que desistiu de ouvi-la. § 3º A intimação poderá ser feita por outro meio, desde que atinja a finalidade. Artigo 48. Respeitado o limite disposto no § 4º do artigo 47, poderá o acusado durante a instrução, substituir as testemunhas ou indicar outras no lugar das que não comparecerem, desde que presente a substituta na audiência. Artigo 49. O depoimento será prestado oralmente e reduzido a termo, não sendo lícito à testemunha trazê-lo por escrito. Parágrafo único. As testemunhas serão inquiridas separadamente, o mesmo ocorrendo com os interrogatórios, quando houver mais de um indiciado. Artigo 50. A testemunha não poderá eximir-se da obrigação de depor, salvo caso de proibição legal, nos termos do artigo 207 do Código de Processo Penal. § 1º Quando a pessoa estranha o serviço público se recuse a depor perante a comissão, o Presidente solicitará à autoridade policial a providência cabível, se assim entender, a fim de ser ouvida no Departamento Policial. § 2º Na hipótese do parágrafo anterior, o Presidente da comissão encaminhará à autoridade policial, as perguntas sobre o qual deverá ser ouvida a testemunha. § 3º O procurador do acusado poderá assistir ao interrogatório, bem como à inquirição das testemunhas, sendo-lhe vedado interferir nas perguntas e respostas, facultando-lhe, porém, reinquirí-las, por intermédio do Presidente da comissão. Artigo 51. Quando houver dúvida sobre a sanidade mental do acusado, a comissão proporá à autoridade competente que ele seja submetido a exame por junta médica oficial. § 1º O incidente de sanidade mental será processado em alto apartado e apenso ao processo principal, após a expedição do laudo pericial. § 2º O internamento do acusado, bem como a licença para tratamento de saúde após o interrogatório não suspende a tramitação do processo. Artigo 52. Havendo necessidade de prova pericial suspende-se o andamento do processo até a apresentação do laudo requerido. Parágrafo único. Será indeferido o pedido de prova pericial, quando a comprovação do fato independer de conhecimento especial de perito. Artigo 53. A fase instrutiva encerrar-se-á com o relatório de instrução, no qual serão resumidos os fatos apurados, as provas produzidas e a convicção da comissão disciplinar sobre as mesmas, a identificação do acusado e das transgressões legais. Subseção III. Da defesa. Artigo 54. Após o relatório de instrução, o acusado ou seu representante legal serão notificados para apresentar defesa técnica no prazo de quinze, quinze, dias, oportunidade em que poderá juntar documentos, assegurando-se-lhe vista do processo na repartição, ou fora dela exclusivamente a procurador que seja advogado, mediante carga, no decurso do prazo. § 1º Havendo dois, dois, ou mais acusados, o prazo será comum e de vinte, vinte, dias. § 2º No caso de recusa do acusado ou do seu representante legal em purociente na cópia da notificação, o prazo para defesa contar-se-á da data declarada, em termo próprio, pelo membro da comissão que fez a notificação, com a assinatura de dois, duas, testemunhas. § 3º Na hipótese de não apresentação de defesa técnica, o Presidente designará um defensor ad hoc. Subseção IV Do relatório conclusivo Artigo 55. Apresentada a defesa, a Comissão elaborará relatório minucioso, onde resumirá as peças principais dos autos e mencionará as provas em que se baseou para formar a sua convicção. § 1º O relatório será sempre conclusivo quanto à inocência ou à responsabilidade do servidor. § 2º Reconhecida a responsabilidade do servidor, a Comissão indicará o dispositivo legal ou regulamentar transgredido, bem como as circunstâncias agravantes ou atenuantes. Artigo 56. O processo disciplinar, com o relatório da comissão, será remetido à autoridade que determinou a sua instauração, para julgamento. Subseção V Do julgamento Artigo 57. No prazo de vinte, vinte, dias, contados do recebimento do processo, a autoridade julgadora proferirá a sua decisão. § 1º Proferido Os julgamentos serão notificados da decisão o servidor e seu defensor. § 2º Se a penalidade a ser aplicada exceder a alçada da autoridade instauradora do processo, este será encaminhado à autoridade competente, que decidirá em igual prazo. § 3º Havendo mais de um indiciado e diversidade de sanções, o julgamento caberá à autoridade competente para a imposição da pena mais grave. § 4º Acusado, no processo disciplinar, defende-se contra a imputação de fatos ilícitos, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhes deu a comissão processante, sem que implique cerceamento de defesa. Art. 58. A extrapolação dos prazos previstos nesta lei complementar pela comissão ou pela autoridade julgadora não implica nulidade do processo. Art. 59. Nos processos administrativos disciplinares em que a comissão processante sugerir a aplicação de quaisquer penalidades previstas em lei, a autoridade competente deverá previamente submetê-lo ao respectivo órgão jurídico para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. § 1º Nas hipóteses em que a comissão processante sugerir a aplicação das penalidades de demissão simples, qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, após a manifestação dos órgãos jurídicos prevista no caput, deverá o processo administrativo disciplinar ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. § 2º Após, o processo deve ser restituído ao órgão de origem para encaminhamento pelo seu respectivo titular ao chefe do Poder Executivo. § 3º Fica vedado a qualquer outro órgão emitir, no mesmo caso, manifestação divergente da proferida pela Procuradoria-Geral do Estado. § 4º Se a penalidade prevista for a demissão ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, a aplicação da pena caberá à autoridade competente para nomear ou aposentar. § 5º A responsabilidade administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal que negue a existência do fato ou sua autoria. Artigo 60. O julgamento a ser efetuado pela autoridade competente é dirigido pelo livre convencimento, a qual é facultado divergir das conclusões do relatório da Comissão, podendo, motivadamente, agravar a penalidade proposta, abrandá-la ou isentar o servidor de responsabilidade. Parágrafo único. Reconhecida pela Comissão a inocência do servidor ou a inexistência do fato, a autoridade instauradora do processo determinará o seu arquivamento, salvo se entender de forma diversa, frente à prova dos autos, quando aplicará a penalidade cabível. Artigo 61. Verificada a ocorrência de vício insanável, a autoridade que determinou a instauração do processo ou outra de hierarquia superior declarará a sua nulidade, total ou parcial, e ordenará, no mesmo ato, a constituição de outra comissão para a instauração de novo processo. Parágrafo único. A autoridade julgadora que der causa à prescrição da ação disciplinar será responsabilizada administrativa e judicialmente. Artigo 62. Quando a infração estiver capitulada como crime será remetido cópia do processo disciplinar ao Ministério Público para, se for o entendimento, instaurar a ação penal competente. Artigo 63. O servidor que responder a processo disciplinar só poderá ser exonerado a pedido, ou aposentado voluntariamente, após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade eventualmente aplicada. Parágrafo único. Ocorrida a exoneração quando não satisfeitas as condições do estágio probatório, o ato será convertido em demissão, se for o caso. Seção III Dos recursos, subseção I. Artigo 64. São cabíveis os seguintes recursos, inciso I o pedido de reconsideração, e, recurso hierárquico. Artigo 65. A petição de recurso observará os seguintes requisitos. Inciso I será dirigida à autoridade com competência para decidir e protocolizada no órgão no qual tramita o processo principal, devendo neste ser juntada. Inciso II trará a indicação do número do processo, o nome, qualificação e endereço do recorrente. Inciso III conterá a exposição, clara e completa, das razões da inconformidade. Inciso IV conterá o pedido de reforma da decisão recorrida. Artigo 66. Os recursos serão recebidos no efeito meramente devolutivo, salvo se, a juízo da autoridade competente, for concedido o efeito suspensivo. Parágrafo único. Artigo 67. O pedido de reconsideração não poderá ser renovado. Artigo 68. O recurso hierárquico será dirigido à autoridade imediatamente superior àquela que julgou o processo. Artigo 69. Caberá recurso hierárquico, inciso I do indeferimento do pedido de reconsideração, inciso II quando as circunstâncias demonstrarem a inadequação da penalidade aplicada. Artigo 70. O prazo para interposição de pedido de reconsideração é de trinta, trinta, dias, e do recurso hierárquico é de sessenta, sessenta, dias, a contar da publicação ou da ciência da decisão recorrida pelo interessado ou defensor. Artigo 71. São perempitórios e improrrogáveis os prazos estabelecidos nesta sessão, salvo motivo de força maior. Artigo 72. Ao decidir o pedido de reconsideração ou o recurso hierárquico, a autoridade poderá provê-los total ou parcialmente, motivando as razões de decidir. Parágrafo único. Os pedidos de reconsideração e os recursos hierárquicos que forem providos darão lugar às retificações necessárias. Seção IV DA REVISÃO Artigo 73. Caberá a revisão da decisão que puniu o servidor com demissão ou cassação de aposentadoria, quando, inciso I se aduzirem fatos novos ou circunstâncias suscetíveis de justificar a inocência do punido, inciso II quando a decisão revista for contrária a texto expresso em lei ou a evidência de fatos novos, modificativos e extintivos da punição, inciso III na hipótese da decisão proferida se fundarem depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou evados de vícios insanáveis. Parágrafo único. O ônus da prova caberá ao requerente. Artigo 74. O direito de propor a revisão se extingue em dois, dois, anos, contados do fim do prazo para interposição do recurso hierárquico, observado Artigo 70. § 1º Quando a revisão não se fundar nos casos contidos no elenco do artigo anterior será indeferida, desde logo, pela autoridade competente. § 2º A simples alegação de injustiça da penalidade não constitui fundamento para a revisão, que requer elementos novos ainda não apreciados no processo. § 3º Nas hipóteses em que a penalidade aplicada for de demissão simples, qualificada ou cassação de aposentadoria ou disponibilidade, após a manifestação do respectivo órgão jurídico sobre o pedido de revisão interposto, deverá o processo administrativo disciplinar ser encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado para análise relativa ao cumprimento dos requisitos legais. Artigo 75. O processo originário acompanhará, obrigatoriamente, a petição da revisão. CAPÍTULO VI DO AFASTAMENTO PREVENTIVO Artigo 76. Como medida cautelar e a fim de que o servidor não venha a influenciar na apuração da irregularidade, a autoridade instauradora do procedimento administrativo disciplinar poderá determinar o seu afastamento do exercício do cargo, pelo prazo de 60, 60, dias, sem prejuízo da remuneração. § 1º O afastamento poderá ser prorrogado por igual prazo, fim do qual cessarão os seus efeitos, ainda que não concluído o processo. § 2º Deverá constar da portaria de afastamento a determinação de que o servidor afastado ficará à disposição do órgão ao qual é vinculado, bem como da comissão processante durante o horário normal do expediente, em local certo e conhecido, a contar da ciência do ato. § 3º O não atendimento pelo servidor acusado à determinação disposta no parágrafo anterior configura a prática de nova irregularidade e impõe a instauração de novo procedimento administrativo disciplinar. § 4º O não cumprimento será informado ao setor de pessoal e os dias ausentes serão descontados. § 5º É facultado ao órgão, dependendo da infração cometida, designar o servidor acusado para ter exercício em outro setor até o término do procedimento administrativo disciplinar. CAPÍTULO VII Disposições Finais Artigo 77. Extinta a punibilidade pela prescrição, a autoridade julgadora determinará o registro do fato nos assentamentos individuais do servidor. Artigo 78. Serão assegurados transporte e diárias aos membros da comissão e ao secretário, quando obrigados a se deslocarem da sede dos trabalhos para a realização de missão essencial ao esclarecimento dos fatos. Artigo 79. Deverá ser remetida, anualmente, à Procuradoria-Geral do Estado a relação de todos os procedimentos administrativos disciplinares pelos órgãos da administração direta e indireta. Artigo 80. Esta lei complementar entra em vigor na data de sua publicação.